No próximo domingo tem eleições para o Conselho Tutelar em todo o Brasil. Você sabe a importância deles? Então, esse domingo nós temos uma eleição que é muito importante. Ela é uma eleição facultativa, diferente das eleições regulares que a gente tem a cada dois anos, onde o voto é obrigatório. No caso dos Conselhos Tutelares, o voto é facultativo. Mas ele é muito importante porque o Conselho Tutelar tem uma tarefa fundamental de zelar pela aplicação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e portanto de zelar pela segurança das crianças. Por exemplo, casos de abuso sexual, casos de abandono, casos de maus tratos, casos de evasão escolar. Tudo isso é tratado pelos Conselheiros Tutelares, que são as pessoas da própria comunidade que se candidatam. Eles fazem uma prova de conhecimento sobre o ECA e sobre a legislação que envolve crianças e adolescentes. Quem é aprovado na prova, então, é submetido ao voto popular da sua região. Então, é uma eleição diferente porque as pessoas não podem votar em qualquer candidato. Elas só podem votar no candidato da região onde o seu título eleitoral está localizado. E cada um pode votar em até cinco candidatos ou candidatas. São dez micro-regiões e são só 37 locais de votação. Então, o local da votação onde você vai votar normalmente pode não ser o mesmo. É importante verificar qual é o seu local de votação. Isso pode ser feito pela internet ou pelo 156, que é o telefone da prefeitura. Infelizmente, eu não vi nenhuma campanha da prefeitura chamando o voto, chamando as pessoas a participarem dessa eleição, divulgando os locais de votação. Mas, é importante que todo mundo participe. São 50 vagas, né? São 50 pessoas que serão escolhidas por toda a cidade. E essas pessoas vão, então, cumprir essa tarefa durante quatro anos, né? De cuidar das crianças e adolescentes da sua região ali de moradia. Então, é importante que cada um verifique quem são os candidatos da sua região e onde é o seu local de votação para comparecer no próximo domingo. Não é só tu, Rússio, que não sabia da importância. A população de Porto Alegre, em geral, tem uma participação bastante baixa nas eleições de Conselho Tutelar. Em 2015, foram só 16 mil eleitores que compareceram nas urnas. E em 2019, aumentou para 43,7 mil. Esperamos que esse ano aumente também. Mas, lamentavelmente, é a primeira vez que não vai ter passe livre no dia da eleição. Então, é um erro também grotesco da Prefeitura, que está relacionado com uma votação que ocorreu na Câmara de Vereadores, né? Que cortou e diminuiu os dias de passe livre. Mas, diferente das eleições que, normalmente, ninguém pode levar um eleitor, né? No Conselho Tutelar, os vizinhos e colegas se ajudam para conseguir chegar nos locais de votação, quem está mais distante. Mas, é muito importante pesquisar a história dos candidatos, porque não é uma eleição para políticos. É uma eleição para quem quer cuidar das crianças. Só colocar no Google, locais de votação, Conselho Tutelar, vai aparecer, está no site da Prefeitura, todos os locais onde você pode votar. A Câmara de Vereadores A Câmara de Vereadores